E que eu tenha força para lutar as batalhas da vida, fé para vencer, ânimo para jamais desistir, esperança para que tudo dê certo. E que tenhamos Deus à frente de tudo e fazendo o melhor por nós. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora. Que Deus nos proteja.